Sobre o mar, quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier se afogar Ele vem com toda autoridade e manda acalmar Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Fez caminho no meio do mar para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés enxutos puderam plantar O hino da vitória Quando estiver frente ao mar e não poder atravessar Quando este homem confere o ele irá se rodar Não tenha medo e não poder atravessar O hino da vitória e não poder atravessar O hino da vitória e não poder atravessar O hino da vitória e não poder atravessar E o nome do Senhor o hino de vitória Do outro lado cantou Você acredita que nessa noite você vai passar do outro lado Você vai glorificar o nome do Senhor do outro lado Aleluia Quem é o homem que teve o poder de andar sobre o mar? Quem é ele que pode fazer o mar se calar? No momento em que a tempestade vier se afogar Ele vem com toda autoridade e manda acalmar Quem é ele que pode fazer o mar se calar? Quem é o homem que teve o poder de fazer Israel Caminhar por entre as águas do mar vermelho Desse a minha no meio do mar Para o povo de Israel passar Do outro lado com os pés de Jesus Puderam cantar O hino da vitória Quando este ver frente ao mar E não poder atravessar Só mesmo que eu nem tô vendo Só mesmo que eu nem tô vendo Não tenha medo O hino da vitória Se atrasvei Para o Deus vai te atravessar E você vai Encorrar O hino da vitória Toda vez que o mar vermelho tiver que passar Ele vai te achar E nas horas mais difíceis Ele vai te ver Pode chamar esse homem Se passar um espelho Se você não for Se passar um espelho Não vai Se na lua Se passar um espelho Se passar um espelho Não vai Se na lua Se passar um espelho Só ele te vê dentro do teu quarto, nas tuas matucadas Quando você pensa que tá sozinho, que não tem ninguém Ele tá presente, ele tá do teu lado, desfilho Vem comigo, meu Deus me consiga Toma um teste perfeito ao mar E não poder atravessar Toma um teste, ele tá do teu quarto, nas tuas matucadas Não tenha medo, irmão E não poder atravessar E não poder atravessar E você vai recorrer O hino da vitória Você pode glorificar O hino da vitória E você vai cantar E você vai cantar O hino da vitória A palavra do seu agradecimento e oportunidade O hino da vitória